Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ready, champ? Let's go! Head straight! Head jab! Body jab! Body straight! Head jab! Head straight! Body straight! Head jab! Head jab! Keep up with me! It's getting tougher! Body straight! Right body hook! Left body hook! Left head hook! Left body hook! Left head hook! Right body hook! Body straight! Let's slide it up again Left body uppercats! Head Jam Left Head Uppercut Right Head Uppercut Right Body Uppercut Left Head Uppercut Right Head Uppercut É difícil ser tão bom Right Head Uppercut Left 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 Head Uppercut Round 1 Vamos lá! 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 Vamos lá!